Numa folha qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, condonando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo o de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pirotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela E um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Tiro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Tiro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um castelo Que descolorirá Que descolorirá